Música Moradores de áreas de risco de todo o país estão recebendo treinamento com o objetivo de reduzir o número de vítimas fatais em desastres naturais, com chuvas, quedas e deslizamentos de barreira. A equipe da redação da NBR acompanhou um desses treinamentos no Rio de Janeiro e mostra nesta reportagem o trabalho da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Música Alerta necessário para que os moradores deixem as casas. Música Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores, dirigam-se para locais seguros e pontos de apoio. Há risco de deslizamentos nesta área. Música Uma das simulações de prevenção de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil ocorreu no Morro do Adeus, que fica no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde há perigo de deslizamentos. É onde mora a dona de casa, Maria da Conceição Silva. Ela conhece bem os danos da chuva. Música Geralmente, a rampa, ela desce muita água, invade as casas do morador e é arriscada a barreira cair por cima da nossa casa, que também já caiu no mês de abril, né? É, derrubando a minha parede e a parede da vizinha. E o que eu tenho muito medo é de cair por cima dos meus filhos e acontecer uma tragédia dentro da minha casa. Música Me explicaram assim, no caso de eu ver o barulho da sirene, se locomover para um lugar seguro. Então, um ponto de apoio que é lá em cima, ou então em qualquer lugar seguro. Música Também recebem os treinamentos moradores de zonas de risco do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Música A ideia é que a Secretaria Nacional de Defesa Civil dê um pontapé inicial em alguns municípios e que eles repliquem essa iniciativa para a gente prevenir, trabalhar na prevenção de desastres. Os avisos da simulação foram transmitidos por celular aos agentes comunitários de saúde, que repassam a informação aos moradores. Eles são encaminhados a pontos de apoio, onde há mais segurança. O mesmo sistema deverá ser usado em situações reais de perigo. Música A nossa contribuição com eles é porque a gente tem contato com os moradores, sabemos aonde atuar. Como assim, gente com dificuldade de locomoção, é idoso, é gestante, é pessoal que tem assim, é uma senhora que tem 3, 4 crianças em casa que não vai conseguir sair com todo mundo. Então, a gente atua nessa área e a gente já sabe onde a gente vai. A partir do momento que os meteorologistas nos informam que haverá uma possibilidade de uma chuva moderada ou forte, fim de tarde, noite, o que seja, nós disparamos uma mensagem para que as pessoas já comecem a ficar atentas, a informar os moradores das áreas de risco, para que todo o sistema tome ciência do que está acontecendo, abra os pontos de apoio e comecem a mobilizar e a receber os moradores dessas áreas de risco. Quase 1.200 pessoas morreram no ano passado em todo o país por causa de desastres naturais. Cerca de 78% dessas mortes ocorreram aqui, no estado do Rio de Janeiro. Só o fato dos danos humanos serem reduzidos, isso a gente já se dá por satisfeito e mostra que o trabalho deve ser continuado no intuito de possibilitar a minimização dos danos cada vez mais. Música Música Música